Rapaziada, mais um vídeo no canal e ó, deu uma garoinha aqui, o índio entrou pra dentro do carro e olha só como que tá, ó, de boca aberta, rapaziada, ó De boca aberta, de boca aberta ali dormindo Ó, vamos que vamos, hein, vamos que vamos Ó o pipão que vai subir aí, ó, toma, é, rapaziada, ó o pipão que vai subir, ó O oitentão, ó Ó, tamanho da rabiola Tamanho da rabiola, terminal de carga Não é não, ó, bambu, bambu Máquina Olha, que pipa lindo Ó a biola onde tá ali ainda, ó, no Marcelo, ó Que pipão, hein, você não queria soltar um bambu, bambu? Hã? Ó, passei em vento, filho, calma aí, posso fazer maldade? Ó Rapaziada, já voltamos, quando mandar essa linha aqui, eu volto com ele no relo Bora que bora Ih, vamos que vamos, rapaziada, ó, terminal de cargas, ó, olha onde que ele tá, ó O metrão, ó, tamanho da rabiola, bambu, 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 ó, uma gerecada aqui, ó, no terminal, aí Ó Ele tá vindo mais pra cá, pra virar neles aqui, ó Aí, ó, aqui, ó, não é o ponte Aí, ó Puxando, ó, dá uma... Você que sabe, Máquina Só não toma no primeiro, pelo amor de Deus Ó o pretinho, hein Ó o verdinho, ó Vai contando se carregar alguém, hein Ó, o verdinho, ó Caiu? Ó, o verdinho, ó Grava, Clem Foi sim Tá gravado Ele não para Rapaziada, sempre que nós vem num terminal, nós tem que erguer um pipão, né não, Índio? Fala aí, Máquina É verdade Sempre, mano, ó Mas manda a linha, ó, Guilherme, você já tá ficando pra cá, viado Tá nada Ó, só tentei, ó Caiu Caiu, caiu, caiu o rosão Rosão caiu Eita Olha só Isso é louco, rapaziada, ela indo embora Tenta gravar lá, velho O índio agora Vamos, índio Vamos, índio Tá no trabalho Caiu Do meu lado até o índio cortou O índio cortou o pipa hoje É nada, eu não acredito Vamos abraçar o índio Índio, calma Vamos abraçar o índio Ó, agora o cara fala que o verdinho bateu na linha dele e tomou O cara bateu na minha linha Tá gravado, pai Tá gravado, pai Olha aí, ó Olha lá, rapaziada Foi, foi, linha, viu? Índio É, o negócio é ficar aqui mesmo, hein, mano Pra tirar relo com os caras ali, ó Você deixou a roca do moleque lá no meio da rua? Não Eu entreguei pra ele Índio O seu, né? Tá ali, né? Vai, índio Vai, índio Olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro Olha o carro, olha o carro, olha o carro Olha o do índio aí, rapaziada O índio tá aí, ó Não sinto do vídeo com relo com as duas Relo com as duas, rapaziada Você olha o que tá aí embaixo, ali, índio? Cadê o seu? Em cima Cadê o do índio? Índio Do índio aqui, rapaziada Em cima, olha, no centro do vídeo, olha Bora, índio Você tá com medo, hein, velho? Vai, índio Vai, índio O índio não tem muita ação, rapaziada É assim mesmo Eu pude em 90 e um minuto Cortei dois e tomei O índio ainda não cortou nada Era 90 aquele pipa? É um metro, né? Vamos lá Esqueci Bora Ah, não Ele quer pegar o que tá dormindo aqui, ó Olha, ele cortou um Cortou um? Não, não cortou não Cortei sim, olha lá Olha lá, Clécio Subiu de novo É, nada Subiu de novo, índio Subiu de novo, índio Subiu de novo, índio Olha o tamanho da... Olha o tamanho da... O quê? Olha lá Olha lá, cataram, mano, ó Olha lá, rapaziada, ó Olha o rosa lá, ó Vamos lá ver quem pegou? Ah, não Ah, tá lá do lado da pista, viado Será? Tá lá, viado Ah, não, mano O bagulho deve estar enroscado, mano Olha lá, ó Olha lá, rapaziada, ó Olha a bagunça lá, ó Você é louco Cadê, índio? Olha o do índio aqui, ó Cadê? Índio, cadê o seu? Ali, ó Olha, índio Você tá te olhando com quem, meu filho? Ninguém Mandar linha E ataca, ó Rosinha aí, ó Rosinha aí, ó Do jeito que você gosta, aí, ó Dormindo mais perto Vai, índio Olha o outro aí embaixo, índio, ó Palmeando Olha o outro, palmeando o índio Ah, não O índio afunda o pipa Não corta ninguém Ele afunda e não corta ninguém Ele sobe e não corta ninguém Meu Deus do céu Fica pro lado que não tem ninguém Ele tá entrando em quem ali, me fala? Não sei, velho Ele vem Eu acho que é no rosinha aqui embaixo Deve ter tomado um passadão Tomou um passadão Falei? Entrando no cabreço do carro Ele como uma dessa ainda Tomou uma cuspida pra cima Índio Pelo amor, hein, máquina Tomou essa cuspida pra cima, pai? Oi? Tomou essa cuspida pra cima? Olha lá, ó Rapaziada, a gente vai encostar pra cá, mano Se não está lá, ó Não tem mais nenhuma pipa mesmo Não tem nenhuma pipa não Aqui, ó Aqui, ó, os caras tudo aqui, ó Tomou uma renda aqui O que você acha, Guilherme? Nós encostarmos aqui, mano Se você quiser tirar relo, é pra cá É aqui, bora Ou a gente desce pra outra rua Já voltamos Rapaziada É assim Vamos que não acabou ainda não É assim O relo do rosa lá O Guilherme está falando que o verde ele cortou Já no começo do vídeo No comecinho do vídeo Eles vão ver, né? Eles vão ver Que ele cortou o verde, certo? O índio está falando que cortou o verde Batendo a linha do pai Eu avalei na coca Mas nenhum dos dois quer pagar a coca Porque ele está falando que cortou o verde E ele está falando que cortou o verde Mas a gente já chamou no VAR o Marcelo Marcelo, dá a sua opinião aqui Você viu o VAR? Para, para, para Eu vou filmar aqui Porque está tendo relo Enquanto O VAR já avisou No final do dia Vamos ver quem vai pagar, hein? Eu vou pagar a coca Porque ele sempre está duro Então eu vou pagar a coca Ele sempre está duro Sempre está duro, você está ligado? Olha o tio Ele já veio na coleção caritana Sem pagar o vejo para ele Que estava duro Aleluia Aleluia, apajada Estava mandado esse daí já, ó O vermelho já estava mandado já Eita Já teve chama, hein? Já teve chama, hein? Ó Já teve chama, hein? Olha lá O nome da baquetinha, ó Olha lá, ó A rainha lá, ó Sem problema Baquetinha Os caras vão tirar a relo aqui Aí os caras me veem a... Se um dos dois voar Já cai em cima da sua, hein? Aí, ó O rosa aqui, ó Rapaziada, vai abrir com... Com a verdinha, né, irmão? É Com a verdinha aí, ó O rosa caiu Vem ali a do mano Ó Já caiu na para, já Olha a baquinha Opa, já está tendo outro relo aqui, hein? Agora é a Veloster ali, ó Verde E a baquetinha aqui, ó Não, mano, seu Ó, se liga Agora é a hora de você provar Se você vai, eu foda Não, eu foda Vai cateceana, todo mundo Vem, tá ligado Ai Ai Volta, moleque Solta, tio Caiu? Olha lá, o verde caiu Olha, apagada Mano E é um fiozinho Fino, hein? Esse aqui é linha de cultura, rapaziada Um X Vamos Linha de costura Ei, pai Não arrebenta, não? Vamos ver se você puxa bem mesmo Olha lá, vou fazer o X Ó, o maninho vai tirar ali, ó Com o amarelo? Ah não, aqui não Mas tem que puxar, não vai dar baixa Não, vai ter que confusar, não é? Não, é que ele gritou Dama no X Por isso que eu falei No X Caralho Ai, não, essa daí De acordo Vai, tem uma rela aqui, ó Vai, não vai? Se eu sou do rápido assim Vai Vai Você só balança ele Aí, ó Devagarzinho? É Não sei Olha o baquetinho aqui, ó Ó Não vou nem puxar muito, rapaziada Tá com um xadrez aqui, ó Você errou tudo, hein? Ah, não dá Ele caiu aqui, rapaziada Vamos embora Bora no X Outra de serrou Não, pra serra eu não vou, não Chama Aí, ó Vira nele Vira nele, Paulo Vira nele e puxa até o último Ó Azulzinha aqui, rapaziada Ó a baquetinha lá, ó Ela tá filmando o bicho, hein? Deu uma animada, Guilherme? Deu uma animada? Não tem a animada, não 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 O quê? O que? Ele vai dar a animada Vou fazer uma peixinha Vou fazer uma peixinha Já é, ó Olha lá Já era, hein? Pô, vai fugir, mano? Ué, tu vai Vai, bucha Ó Vou abrir um pouco mais aqui pra vocês Ué Ó o Azul E a baquetinha Ó, ó Cai Caiu, hein? Olha lá, ó Ofrecimento Olha lá, ó Mano, caiu, ó Paula que levou, ó Vamos pra mais um E aí? Vou dar um jeito mesmo Sério? Tô bravo aqui Vou aguardar Vou até parar aqui Mas continua Olha, rapaziada O Guilherme foi pro alto aí, ó Com essa lacrainha aqui, ó Os mano aí, ó Terminal de carga Segura Eu vou segurar aqui, daqui Vamos, índio Vamos, índio Vai levar quem? 1 a 0 Já tá 1 a 0 pra mim na rainha Na rainha? Sei não, hein? Já tá sim Pode perguntar pra ele Depois eu vou perguntar Vai, não Eu vou filmar, mano Vamos Vou filmar aqui, ó Meu Deus do céu Vai, índio Vai, índio Vai Cadê? Calma aí, calma aí Calma aí, viado Aí Calma aí, foi Aí, ó Rapaziada Voltando com Com o relo aqui, ó E aí, Guilherme Deixa eu ver A baquetinha tá lá embaixo A rainha lá, ó O Guilherme é esse que tá no centro do vídeo aí, ó E aí, Guilherme Se uniu aqui, fio? Vou mandar a linha, né? Se uniu, né, mano? Ó cá Deixa eu pegar ele aqui, mano Eita Deixa eu pegar ele aqui Assim que eu gosto Exatamente Ó Calma aí, eu vou achar pra ali Calma aí Eu não tô com murcha de 70 e 80 no carro aí pra pôr no alto Nossa 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 Do rosa aí, ó Finalzão de tarde aqui, ó Terminal de cargos Os últimos relos também, né, pai? É, os últimos relos já Vamos tomar aquela coca saborosa que o índio perdeu pra você Você tem que falar Fio Vamos, vamos, vamos Tomar aquela coca saborosa que o índio perdeu pra você Caralho, viado Mano, calma aí, ó Mandou? Mandou? Não, deixa eu pegar ele Tinha amarrado só um pequinho, mas que menino, hein? Não, parece que pega a mão carinha Nossa Guilherme Ó o rosa, hein? Toma Aí, ó Vamos Vai derrubar todos, né, máquina? Ô, você Quer a baguetinha primeiro? Manda ele abrir, então, máquina Cadê? Aí, ó Ó o rosinha aqui, ó É porque tem um preto aqui, ó Vai lá Ó o pretinho aqui, rapaziada O baquetinho vai passar aqui, ó Caiu? Caiu, rapaziada, ó Ó o baquetinho Pode vir no rosa Então puxa, papai Puxa, puxa pra cortar a linha dele Ó o preto Ó o preto, ó o preto, ó o preto, ó o preto, máquina Acaba com a vida do preto primeiro Isso Você viu o que tá te esperando, hein? Você viu o rosa? Esse aí já tá 3x1 pra mim, hein? Esse aí já tá 3x1 Calma aí Foi lá de fora, viado Foi lá de fora, viado Vamos, vamos, vamos Aí, cadê? O rosa? Normal? O rosa já tenteou, mano Ele nem esperou, viado Mas já foi, já Porque eu sou abusado É muita proteção É muita proteção Caiu o rosa Caiu o rosa, hein? Vai fazendo fila, hein? Vai fazendo fila Vai fazendo fila agora, pai Peixinho rosa, peixinho rosa Peixinho rosa, hein? Já tem, já tem Vamos Ó Peixinho rosa, rapaziada Os últimos relos Guilherme, você vai querer uma coroinha, é isso? No vídeo anterior, rapaziada Vou colocar uma coroinha na cabeça do Guilherme, hein? Se travar, eu vou cortar, hein? Eu avisei Eu avisei Você pode estar dando um abraço no seu oponente? Pode estar dando um abraço no seu oponente Ó lá Ó Face feeling? Fez feeling, máquina Ele está aproveitando que os caras estão cansados Porque os caras vão furar ele o dia inteiro hoje Não entendi Ele está aproveitando que os caras estão cansados Porque os caras deu coro nele hoje Guilherme, eu acho que não foi dessa forma Mas não está gravado? Com certeza, minha máquina Você cortou muito Cortou muito O índio, o índio está com ciúme Porque você cortou muito hoje Ele gosta, ele gosta Cortou muito Quis roubar até um relo seu Que está nesse vídeo É mesmo? Está nesse vídeo Está nesse vídeo aqui, rapaziada O primeiro relo Que o Guilherme desceu com o pipão lá E ele subiu também E o índio está querendo roubar Vamos ver no final da tarde Quem é que vai pagar a coca? Né? É ele Eu vou esperar os oponentes erguerem E eu volto com o vídeo Para ir encerrando Já tem Pode ser dessa forma A barra quentinha Já está no alto de novo? Ah, olha lá Ah, mano Pendurou lá Pegaram lá, rapaziada Mas é isso, rapaziada Se inscreva no canal Deixa seu like E o homem brilhou, filho Como louco Brilhou, máquina Brilhou, de verdade De verdade De verdade, pai De verdade Brilhou, brilhou, mano De verdade Está maluco Levou muito Se inscreva no canal E deixa seu like E deixa seu like